Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom tropa, hoje a gente vai fazer aquele ridezinho online, né? O Platino tava aqui, eu tava rideando, tropa, com uma base aqui do lado. Essa que tá a fundação aqui do lado, na esquerda, foi a base que eu ridei. E esse Platinoz que tava aqui em cima dessa base dele, e acabou me matando, pegou meu luxo, né? Eu falei pra ele, esse luxo que você pegou, vai acabar custando caro. Então é isso aí, fui lá, voltei lá na base, dei uma olhada aqui na base de como é que tava, ó. Tava lá, aqui não tinha essas portas. Oi Platinoz, tá colocando cadeada aí? Bem, tem que ser mais rápido a Platinoz. Ó, já peguei uma forma dele, eu acho que ele tá aí bugado, porque até agora não nasceu na cama, ó. Bem, já vamos pegar tudo aqui, eu acho que ele tava colocando cadeado. Porque eu tinha vindo aqui antes, não tinha essas portas. Daí eu voltei na base, busquei as bombas, e agora também, tropa. Vamos tentar ridear ele online, e ver o que que dá, né? Ó, aqui eu acho que tá de ferro. Beleza, vamos começar por aqui então, não pode esperar muito, não sei se ele tá em cima aqui ou se ele tá embaixo. Tô meio com medo, ó, aí lá, tem que ter liberado, né? Platino, meu rigor, bosta, a base é minha, Platininha, vem! Ó, ele parece que usou o Reviver já, não, não usou. Vou deixar a porta aberta, vou colocar a dinamite, e já, pra não morrer na dinamite, ó, meu Deus, acho que vai explodir essa outra pedra, se ele não tá lascado, vai morrer na bomba. Sai, 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 nossa, agora bugou tudo. Quer ver ele começar a upar as parede? Não, deixa ele sair em cama já, deixa ele apavorado. Ó, aqui eu já tô dando bobeira, tropa, já tinha que estar colocando as bombas, né? Eu tô dando bobeira, eu tô esperando, isso não pode acontecer. Ó, ainda bem, bem na hora que eu ia colocar a bomba, ele... Tá, beleza, agora vamos pelar, não vai ter jeito. O Platina começou a apavorar, começou a tirar tudo do gabinete, depois não vai conseguir farmar Platino, não, vai conseguir farmar o Stel pra você manter essa base, bem. Ah, bamba, tá que explode, Platini! E agora, o que ele vai fazer? Ele não vai vir aqui na porta. Se ele vir aqui na porta, eu mato ele, ó, tava com os cadeados, falei? Tava colocando os cadeados mesmo. Tá brindando tudo lá pra dentro, meu pai do céu. Mas também eu dei bobeira, né? Eu esperei demais, tropa, já deveria ter colocado já as bombas ali sem esperar, né? Aí deu tempo de ele upar a parede, como eu sempre falo. Sem que ser rápido, Raider Online você sempre gasta o dobro de bomba, né? Ali mesmo já que eu joguei dinamite fora, né? Porque como ele upou a parede, então eu perdi. Ah, já chegou, acho que aqui já é a última porta. Deve ser a porta do Lucha, já. 19 de TNT, então vamos lá. Olha, ele já tá blindado, né? Parece que a porta já vai pro loot. Já tá blindado, então não tem mais o que ele fazer, tropa. Pra não ser que ele restaura a porta, né? Mas se ele não restaurar, aí não tem o que ele fazer, né? Aí a base já é nossa. Ó, ainda faltou aqui. Ainda bem que eu trouxe mais bomba óleo. Mete bomba óleo. Platina, sua base é minha, bem. Cuidado que a bomba estrói. Beleza, abriu, tropa. A base é nossa, como eu falei. Oi, bem. Oi, libera dano, bem. Platininha, perdeu a base, Platina. Olha lá o gabinete. Meu, amiga, é nosso. Sai, sai, sai. Quer ver a bomba matar nós aqui? Ah, meu Deus, cadê o gabinete agora? Tá aqui, tá aqui. Beleza, beleza. Vai, vai, vai. Rápido, Alfa. Senão você toma aquele counter hard insano e já perde tudo, bem. Meu Deus, agora cadê as pedras? Cadê as pedras, Alfa? Tem que ser rápido, Alfa. Meu Deus, sai daqui, bug. Aqui, pedra. Beleza, já vamos upar logo aqui. Porque senão o cara já vem aqui, já mete bomba óleo. Aqui já raida nós. Agora já tá full ferro. Opa! Ó, a cama aqui, né? Platina, isso. A base é minha, bem. Já perdeu a base, Platina. Agora não tem mais cama. Já era. E agora vai ter uma center de 12 ali fora. Se ele vir aqui, a própria center dele vai atirar nele. Ó, full ferro aqui ainda e famas, ó. Ah, ele fala nem se essa fama desse full ferro era meu, né? Foi o que ele me matou. Meu jogo tá tão lagarto, ó. Porque o cara me mata. Eu tô de full ferro com M4. E o cara me mata de SMG e sem nada. Nem full osso o cara não tem. O cara vem e me mata com uma simples SMG. Tão lagarto que o jogo tá. Eu tenho até medo de chegar a atirar na pessoa. Porque se você atirar, o jogo simplesmente fecha. Simples assim. Você vai pra atirar, o jogo simplesmente fecha. Ó lá, ele chegando. Tô falando? Ó, até tem bastante luz, tropa. Até que não deu tom. Ó, o baú de madeira, que eu tava precisando de madeira. Já que madeira é fácil. Ó, opa. Ó, 47 bomba óleo. Muito bem. Polva, ferro também. Isso vai ajudar a gente pra caramba. Não é que tem 100, vai ter que quebrar. Não vai ter jeito. SMG é só esses armas que eu vou levar, mas só pra triturar mesmo, tropa. Se eu não tô mal usando SMG, eu uso a FAMAS, né? Apesar eu não aprendi a FAMAS, né? Ó, semi-automático, mais uma FAMAS, munição. O que eu preciso mais mesmo é combustível, né, tropa. Nesse servidor, combustível tá muito raro. Tá complicado demais você conseguir combustível. É porque tá todo o mapa inteiro procurando combustível. Então é 24 horas ali, você tentando nascer lá no óleo pra pegar combustível e nunca consegue. Toda vez que você chega lá, alguém já pegou ou tem alguém pegando bem na hora. Então aqui é a corrida pelo combustível, tropa. Ó, um baú de madeira, de pedra, né? Aqui eu acho que eu vou deixar as coisas que eu vou triturar, né? Ó, o corpo de rip, parece que ele andou fazendo cartão também. 92 cordas, 33 chapas, a chapa também eu tava precisando. Nossa, 43 chip pra fazer C4. Ah, e agora também já tem a C4, né, tropa. Já tem a... Conseguimos a C4, finalmente, depois de tanto sacrifício. É, mas então agora a gente precisa de muito chip também. E aqui já tem 43. Então já vai ajudar a gente a fazer aquelas C4 insano pra raidar as bases maiores, né? Agora a gente já vai começar a raidar a base grande, né, tropa. Porque agora a gente já tem C4, é mais rápido. E aquele negócio, né? Tentar raidar um, se não der, a gente volta e espera o Platinovsky dormir. E aí é aquele negócio, tropa. Dormiu, a base sumiu. Ó, três FAMAS aqui já, ó. Vou separar aqui, tropa, as coisas que vai... É, que eu vou... Que eu vou triturar com as coisas que eu vou levar pra base, tá? Aí se tem cartão roxo que já usado, que não presta, mas não tem nem pra que guardar isso daqui. Não sei pra que que eles guardam. Só pra ocupar espaço no baú mesmo. Eu acho que eu vou jogar tudo fora, vou deixar aqui pra sumir. É tudo listo aqui mesmo. Eu acho que eu vou deixar só as coisas que eu vou levar pra base, né, tropa. Vou separar primeiro, não sei se eu já vou levar isso aqui pra base agora, ou se eu vou triturar primeiro as coisas, né? É, depois disso, depois que eu começar a terminar de arrumar aqui, ainda tem uma outra casa ali que eu vi. É, alguém que tinha começado a raidar e não terminou, né, tropa. Chegou na... Quando chegou no Steal, a pessoa parou de raidar. De certo, ou não tem C4, ou não tinha mais TNT, né? Vai poder raidar a parede de Steal. Ou tinha muita porta, não sei. Mas depois de raidar isso daqui, a gente, com esse loot de raid daqui, a gente vai pegar e vai raidar, terminar de raidar lá, né? Porque como eu falei, agora a gente já tem a C4. Então agora com a C4, a gente já pode raidar a parede de Steal e também as bases maiores, né, tropa. Eu acho que é só isso aqui, meu, tropa. Vou só levar essas coisas pra base, então. Vou separar o que que eu vou levar, o que que eu não vou. Vou pegar essa esfera aqui e vou levar as primeiras coisas mais importantes. Que é ferro, Steal, ó. Steal tem pouco, ó. Como eu falei, ele usou tudo. Opa, combustível, quase um carro de combustível. Aqui, tropa. Agora já levei tudo pra base. E agora a gente tá indo aqui na outra base que eu falei, né? Que a pessoa começou a raidar e não terminou, ó. Aqui eu acho que, eu não sei, eu acho que deveria ser só a parede de... A parede não, a porta de ferro. Então a pessoa foi raidando, raidando e chegou na... Opa, vai se tem gente aqui? Não, é a Centro de 12. Só dá uma olhadinha e vê se não tem ninguém, né, tropa. Porque se tiver alguém, dá aquele contra-hide insano e aí complica tudo, né? Aqui, ó. Vamos colocar, eu trouxe 9 C4 só. Eu acredito que dê, né? Eu espero que dê, na verdade. Eu trouxe quase 40 bomba-óleo, né? 40 bomba-óleo, pra dizer a verdade. E... E caso já C4 não dê, a gente termina na bomba-óleo mesmo. Beleza, acho que mais uma explode, hein? Ó, aqui não tem nada. Aqui tem uma porta, mas acho que não compensa pela porta não, tropa. Acho que agora não compensa mais pela porta. É, aqui falta pouquinho. Eu vou colocar mais uma C4 e já explode, já. É isso aí. Agora já vai abrir, a gente já... Ver se dá pra pegar o gabinete. E se não der, a gente tenta esconder esse carro aqui dentro. Dá um jeito de esconder esse carro aí, né? Ó, tem bastante... Tem bastante baú aqui até, tropa. Opa, gabinete aqui, sem janela, beleza? Isso é top. Isso é chique demais. Meu Deus, e agora? Tem que dar um jeito pra poder estourar o gabinete e já correr, né, tropa? Eu quero é... Eu quero madeira, tropa, pra poder fazer o gabinete. Porque se tem base aqui perto, é capaz dessa base pegar a gabinete da outra base lá do lado, né? Que tá aqui perto. Só esperar grafitar. E grafitou o gabinete, a gente já estoura esse gabinete aqui. E já corre lá na frente. Coloca o nosso, a gente já corre lá na frente e tranca tudo lá, né? Beleza. Já grafitou aqui, aqui dá pra colocar. Vou achar um lugar bom que dá pra colocar. Porque senão depois a gente fica bugando aqui e não consegue colocar o gabinete, né? Eu acho que aqui dentro mesmo vai dar pra colocar. Qualquer coisa eu pulo pra lá e coloco lá, né? Mas eu acho que dá pra colocar aqui dentro mesmo. Beleza. É, tranquilo. Deu, não deu pra colocar rápido. É, bugou, ficou vermelho ali. Mas mesmo assim, não deu pra gente colocar o nosso gabinete. Não pegou o gabinete das bases que tem aqui dos lados. E é isso, tropa, a base é nossa. E agora a gente vai, é... Vou pegar essas coisas das forjas, vou... Vai ter que correr lá pra fora pra poder trancar lá, né? E também dá um jeito de esconder esse carro pra ninguém pegar. Até a gente começou a lucrar bastante até aqui. Deu pra lucrar bastante. Então já não saímos tanto no prejuízo, né? Só tirar a gasosa do carro aqui porque o Alfa esqueceu a gasosa do carro, né? Aí vem um Platinowski aqui, você vem correndo aqui, pega o carro do Alfa e some pra base, né? Apesar de você levar pra base, dois segundos ele chegar na base, eu já chego na base dele com as bombas, né? E já falo Platininha, vim buscar meu carro, bem. E já aproveita e pega os loot dele de brinde daí, né? Aqui agora vamos começar a separar então, tropa, os loot que a gente vai levar pra base e os loot que a gente vai triturar ou vai deixar sumir, né? Eu já chego sempre os loot que eu não vou levar, eu já deixo na base pra quebrar. Já quebro tudo na base pra poder sumir porque daí eu já estoura a base tudo, né? Já derruba tudo pra poder, caso, quando você derrubar, passar alguém aqui e pegar o resto de loot que tiver, né? Porque querendo ou não, mesmo que seja lixo que você vai jogar fora, sempre tem alguém que queira. Sempre, sempre, tropa. Você fala, ah, isso aqui eu não preciso, eu vou jogar fora. Sempre tem alguém que precisa, então é melhor deixar sumir porque senão você acaba ajudando o seu próprio inimigo, né? E aqui, como é um servidor só, então é cada um por si, né, tropa? E ninguém é amigo de ninguém. Ó, tem bastante, deu até bastantezinha loot de raid, tropa. E com esse loot de raid aqui, a gente já vai aproveitar, pegar junto com o outro loot de raid que tem na base também, e a gente já vai aproveitar e já vai raidar outras bases pequenas que tem perto da base ali, né? E raidando uma a gente já pega, o loot já vai raidando a outra e assim vai indo, né, tropa? Só vê se tem mais alguma coisa aqui no gabinete. Isso é madeira também, eu vou levar, ferro. Ó, tem combustível pra refinar, nossa, 3K de, 2, 4, 6, 7K de combustível, de, de peça, mais 300 de combustível. Combustível, como eu falei pra você, o combustível aqui nesse servidor tá insano, tá muito raro mesmo. Pra quem tem combustível aqui, o cara é rico, é milionário. Combustível no servidor tá como se, opa, que quebrou aí, meu Deus do céu. Platininha tá dando counter high no alfa, bem. Não, é... O que 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 quebrou, acho que foi, ah, foi aqui em cima, acho que quebrou, por causa da coisa da bomba. Só trancar tudo aqui, vamos pegar a pedra, vamos começar a upar tudo aqui, né, tropa? Deixar tudo esse loot aqui que a gente não vai levar. Vamos separar tudo, trancar o loot que a gente vai levar. E o resto a gente deixa sumir e tritura o resto, né, tropa? Porque a gente vai triturar, já deixa no baú separar pra triturar. E já começa a upar a base, né, começa a derrubar toda a base. Esse combustível eu já vou colocar no planador. O combustível é pra poder refinar também, ele deu bastante. Esses machados não vou levar, que eu já tô usando machado 3, né, machado de steel. Então não tem por que ficar levando machado de ferro pra base, né, tropa? A seringa também, não vou nem triturar porque só dá a peça. E já tem muita peça na base, tem quase 20k de peça na base. Então a gente simplesmente não precisa mais de peça, né, tropa? É muita peça já, não tem mais nada pra comprar, já estudamos tudo que a gente precisava. Aí também lembrando pra vocês, tropa, no final do vídeo, no final dessa série desse servidor, eu vou mostrar a base com todo o luxo pra vocês, tá? O vídeo já tá gravado, tá, tropa? Então dessa vez não tem desculpinha, dessa vez o Alpha não vai esquecer porque o vídeo já tá gravado, beleza? Então se você não for inscrito no canal, se inscreve. Esse é o vídeo, vai ficando por aqui. Valeu e tchau, obrigado. Fui, Platinum! Tchau, 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 tchau.